É preciso que nós tenhamos transparência, é importante que esse processo seja respeitado. E eu sempre reafirmo, porque tem muita gente que inventa fake news, não há possibilidade de adulteração na urna eletrônica. Não há. Polícias federais de diferentes governos investigaram e não acharam nenhum indício. As urnas eletrônicas são extremamente seguras. E é sempre bom lembrar isso, porque a gente ainda ouve algum tipo de ilação sobre o nosso sistema eleitoral, não com uma frequência ali rara, né, Uribe? Boa tarde para você, para a Tainá, para quem está assistindo a gente por aqui. E essa troca de informações com outros países é muito importante, porque a gente explica um pouquinho como é que funciona o nosso processo eleitoral, as nossas urnas eletrônicas, que são sim um modelo de referência, e a nossa luta aqui no país, do ponto de vista de justiça eleitoral, contra a desinformação. São 80 observadores internacionais que vão passar não só aqui por Brasília, mas vão direto às cidades que têm eleição municipal, já que nessas eleições a gente fica um pouquinho de fora. A gente fica mais com o lado realmente do Tribunal Superior Eleitoral, mas no DF, diferente de todas as outras unidades da federação, a gente não tem eleição municipal. E até por isso, esses observadores, uma parte deles, vai até Valparaíso de Goiás, que é uma cidade bem colada ao DF, fica a 40 quilômetros do centro aqui da capital federal, então eles vão por lá para acompanhar no domingo como que vai ser esse processo de eleição. Também vão acompanhar por meio de cartórios eleitorais, a expectativa de que eles também acompanhem as votações em outras cidades espalhadas pelo Brasil. A gente está falando de representantes de diversos países, ali da África, da América Latina também, então tem Angola, tem diversos países que esses representantes já estão por aqui, já participaram de uma agenda mais cedo no TSE com a presidente Carmen Lúcia, e a gente está falando também de observadores nacionais, aí o número é mais alto, são 259 distribuídos em 23 estados. Nessa agenda de mais cedo, a ministra Carmen Lúcia falou sobre um contexto que dá para fazer referência direta a isso que vocês estavam comentando nesse break news que o Caio Junqueira trouxe para a gente. Olha só o que ela disse, que muitas vezes a gente vê um algoritmo que tem interesses, que tem um dono e que é preciso cuidado em relação a isso. A ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, também lembrou uma prática lá da Primeira República, até 1830 mais ou menos, que era muito comum aqui no Brasil, em 1930, quando a gente tinha, por exemplo, o voto de cabresto. Lembra disso dos livros de história, Uribe e Tainá, que é aquele voto direcionado, né? A gente tinha ali o coronelismo muito forte, os eleitores ali, principalmente de rendas mais baixas, sendo bastante iludidos pelos políticos para votarem candidatos X ou Y. Então, hoje, fazendo um paralelo, a ministra voltou nesse assunto, dizendo o seguinte, que alguém põe na nossa máquina, no nosso celular, no nosso computador, algo que nos desenforma e nos encabreça para o mesmo lugar, como se fôssemos apenas manipulados, sem condições de livremente escolher. Foi o recado dela hoje.